Gostaria que vocês fizessem um vídeo sobre maturidade Como o homem pode ser mais maduro socialmente E como ele deve se portar na sociedade Tenho certeza que muitos inscritos gostariam disso Eu achei engraçado Perguntar bem pra gente o que é maturidade Tanta gente pra falar É, o Ed então, né Ed Ah não, mas é que eu tenho um conceito muito diferente do que é maturidade, entendeu Existe uma coisa que é, tipo O jeito como você age, você se porta Existe uma coisa que é responsabilidade Eu sou uma pessoa responsável Você pode falar o que você quiser Tipo, ah, eu jogo Pokémon, jogo videogame Adoro o bonequinho, leio o gibi Só que mano, eu trabalho pra caralho Eu levo muito a sério as coisas que eu faço Mano, se é minha responsabilidade Se eu não tenho que entregar uma parada pra amanhã Eu entrego pra amanhã, não dou desculpa, não choro Não tenho papinho Se é pra fazer, eu vou lá e faço E as coisas, tipo, uma coisa não tem nada a ver com a outra, entendeu As pessoas acham que só porque o cara é muito sério Cisudão Age que nem o Clint Eastwood Ele é um cara maduro e responsável Conheço muito o cara sério É um filho da puta e responsável Paga de maduro, entendeu E por outro caso eu conheço um mano de cara que é moleque E mano, carrega a mãe nas costas Carrega a família nas costas E mano, ele tá jogando Pokémon comigo Trocando ideia e falando besteira, tá ligado? Eu entendo por maturidade duas coisas, Báss Primeiro, como você lida com as dificuldades, com os problemas O segundo ponto, responsabilidade Que é o que você falou Como você vai lidar com as suas responsabilidades Se você vai encarar, vai ter alternativas pra resolver esses problemas Ou você vai simplesmente fugir E também a gente tem que lembrar que cada situação também Pede uma questão de maturidade e um tratamento diferente Por exemplo, quando a gente tá gravando um vídeo A conversa que a gente tem entre a gente e o público é uma Quando eu tô numa reunião de negócios A conversa que eu tenho é outra completamente diferente E quando a gente tá num bar Trocando ideia sobre nada É, é completamente diferente Você não pode falar tipo Pô, pô, eu tenho que ser sério com a gente conversando aqui Não é o que a gente tá fazendo, entendeu Agora, ah, vamos falar de dinheiro? Ah, filhão, você não vem ver falando sério pra caralho, entendeu Não brinca quando fala de dinheiro Quando fala de trabalho Porque não é hora de brincar Não é hora de ficar te dando onda, sabe É bem isso De entender o lugar que você tá Adotar uma postura que reflete esse lugar Eu tenho uma sugestão aqui Fazer um pequeno quiz Um pequeno quiz pra você inscrito no nosso canal Como lidar com uma situação da forma mais madura possível Você chegou em casa Sua namorada te informa que está grávida Você A Foge pro Paraguai B Sai na rua gritando e foge pra casa da sua mãe C Você senta com a sua namorada E começa a fazer as contas de como vocês vão lidar com esse bebê Difícil essa, hein É, eu acho que, é, bem complicado, né É, é, vamos ver Mas na situação de, tipo Opa, comigo não morreu É, né É a mais imatura possível, né Tô grávida, não é meu? Quem disse que é meu, essa porra? Ou então Se fudeu, hein A menina fica, tipo Se fosse o Ed, ia pegar e bater a cabeça na parede Nossa Quantas vezes Não, ele ia virar pra mim e ia falar assim Ó, eu vou te dar todo o suporte do mundo E dá só cinco minutinhos daqui, ó Se viu o Homer Aí ele abre a janela e ele E acho legal também a gente conversar Que as pessoas precisam entender o tempo delas Então não adianta você ter dez anos e querer carregar o peso do mundo nas suas costas Ou querer, tipo, ter uma responsabilidade muito maior do que aquele momento da sua vida tá preparado Tem coisas que tem crescimento e amadurecimento também é bagagem, velho Esse cara mesmo que fez essa pergunta, sabe Tipo, meu Eu com 15, 16, 17 Me adolescência inteira Até um pouco Depois dos 20 Cara, eu não me preocupava em estar maduro Porque, tipo, eu queria, tipo Muito mais curtir o momento que eu estava fazendo Ter esse momento de alegria, diversão e tal E sempre ter as responsabilidades Porque as responsabilidades, elas vão surgir E também tem uma coisa assim Você precisa viver coisas Pra você ter repertório para entender coisas, entendeu Então, por exemplo, eu já fui Sempre falo, eu fui presidente de Atlética E depois eu fui ser, tipo, chefe no trabalho Todo repertório que eu tive de um canto Eu pude levar de outro, entendeu Todas as experiências de entender Como é que é liderar uma equipe Como é que é conversar com uma equipe Como é que tá numa situação de bosta extrema Como é que é fazer E é tudo coisinhas que vão agregando no seu repertório, entendeu Não adianta você ter 15, 16 anos Falar, tipo assim Nossa, eu sou maduro o suficiente pra gerir uma equipe de 40 pessoas Porque as vezes você não é, entendeu Você precisa saber lidar com situações, com coisas As vezes você vai passar por situações de perda mesmo Vai exigir forçadamente uma maturidade sua E que você não vai ter, entendeu Mas no segundo momento Você aprende a lidar com isso, entendeu Você aprende a como resolver as coisas de jeitos melhores, entendeu E se você estiver passando por uma situação que exige a maturidade E você não saiba como lidar Cara, não tenha preocupação, não tenha problema De falar com um amigo Falar com uma pessoa que você se sinta seguro Pra pedir um conselho, sabe Porque muitas vezes você se fecha naquilo E tipo, pô Você não consegue dar um passo Ou toma uma atitude errada Porque as vezes você se cobra demais também, né Nas situações E você só não sabe lidar Tem uma porrada de situação que eu só falo Tipo, mano, não tenho a menor ideia de como lidar com isso Vou ficar quietinho aqui Posição fetal aqui E é isso, velho Boa sorte aí na sua maturidade E se você gostou desse vídeo Você curte, compartilha E se inscreve no nosso canal Valeu